Eu tinha feito paralelo com o desempenho no quadro olímpico de medalhas, onde o Brasil está só em uma posição acima da Espanha, mas mesmo talvez para o futebol pensando nos últimos tempos, a seleção brasileira não tem se mostrado em desempenho extremamente acima da seleção espanhola e nas ligas nacionais, a Liga Espanhola provavelmente um nível um pouco acima, talvez por questão de aporte financeiro também, mas a minha pergunta era essa provocaçãozinha, a gente dedica quase o dobro do tempo ao esporte e a gente consegue, na melhor das hipóteses, um desempenho igual, isso se dá porque a gente está treinando errado. Com relação à questão do treinamento, esse estudo mostrou que no Brasil a categoria de base segue basicamente o que os adultos fazem. Na Espanha não, na Espanha existe, se eu não me engano, uma legislação que indica quanto que esse atleta pode treinar, em que fase, em que período que ele está. Agora, a pergunta principal que você faz é a qualidade do treinamento, pode ser que sim, pode ser que sim, porque quando o Brasil trouxe treinador norueguês, se eu não me engano, para a seleção brasileira de handball feminina, a gente foi campeão do mundo. Quando a gente trouxe treinador russo para a seleção brasileira de ginástica, a gente fez final olímpica, se eu não me engano. E olha o que ele deixou. E agora temos aí nosso Jesus, que transformou o futebol brasileiro.